Oi gente, aqui é a Bruna. E aí galera, aqui é o Matheus. Nós somos da dupla Bruna e Matheus. E a gente tá aqui na Jovem Som, né? Com o blog do Toninho. Vamos fazer agora pra vocês a nossa música tá no meu coração. Bora lá. Vai passando o tempo, horas que não voltam. Tanto sentimento jogado ao vento. Um desejo ardente de ser mais amado. De sentir de novo você do meu lado. Um amor quando escapa entre os dedos e vai sem direção. Só encontra amores que não dão em nada e vem e que vão. Tá no meu coração te amar. Não é ilusão sonhar. Quando tem paixão molhar. Tá no coração amar. Tá no meu coração te amar. Não é ilusão sonhar. Quando tem paixão molhar. Tá no coração. Valeu!